Quando a gente junta gente, gente que a gente ama Chama pra junto da gente, quem a gente quer bem Tem certeza que a vida pode ser maravilhosa A vida com gente que a gente gosta é muito mais gostosa Nada como estar entre amigos, parentes, irmãos, pais e filhos Seja onde for Nada como um abraço apertado Um beijo molhado, carregado de amor Nada como um abraço apertado Um beijo molhado, carregado de amor A vida com quem a gente gosta é muito mais gostosa Pirá, ganho, dá